Boa noite, pessoal. Hoje nós começamos então com o capítulo 12, que trata da integração da cadeia de suprimentos. E uma coisa muito importante para a gente discutir aqui, então, antes de falar de integração da cadeia de suprimentos, é compreender o que é a cadeia de suprimentos em si. Basicamente, uma empresa se encontra dentro de um ambiente maior em que ela tem fornecedores e clientes, e os seus fornecedores têm, por sua vez, os seus próprios fornecedores e, algumas vezes, os seus clientes têm também os seus clientes. De uma forma que a gente tem isso que a gente normalmente chama de cadeia, que é uma sequência de empresas que vêm agregando valor a um produto, acrescentando novas matérias-primas ou novos esforços produtivos, esforços de serviço, até que se configure um produto capaz de atender às necessidades de um cliente final. Gerir a cadeia de suprimentos significa, na realidade, tentar coordenar a atividade de todos esses agentes envolvidos e fazer com que esse trabalho coletivo agregue, de fato, agregue valor em todos os seus estágios, agregue eficiência em todos os estágios e, no conjunto, seja eficaz nessa entrega de valor para o cliente final. Para fazer essa gestão da cadeia de suprimentos, muitas vezes se utilizam sistemas, sistemas hoje eletrônicos, sistemas de informação baseados em computador, que procuram, então, fornecer a essas empresas as possibilidades de governança da cadeia, de modo que ela consiga obter os seus melhores resultados. Nós vamos aqui discutir, entre outros aspectos, então, primeiramente, o que é a cadeia de suprimentos? Uma rede de organizações conectadas e interdependentes, trabalhando conjuntamente em regime de cooperação mútua, para controlar, gerenciar e aperfeiçoar o fluxo de matérias-primas e informação dos fornecedores para os clientes finais. Na realidade, nós podemos, além de matérias-primas, nós podemos dizer que o fluxo que ocorre na direção dos fornecedores para a empresa e depois para os clientes é um fluxo, sim, de matérias-primas, mas que estão se agregando num produto e, pelo menos, o que chega na mão do cliente final já não é mais caracterizado como matéria-prima, e sim como um produto que é um produto destinado ao consumo, ou seja, a utilização e destinação final por esses clientes finais. Informação corre nas duas direções, ou melhor, nos dois sentidos, tanto dos fornecedores na direção passando pela empresa e chegando nos clientes, como no sentido contrário. Matérias-primas ou produtos, em geral, existe uma tendência de que eles fluam na direção dos fornecedores para os clientes, mas hoje nós temos que pensar também na logística reversa. Muitos produtos precisam, depois de concluída a sua vida útil, ser dispostos de uma forma que não agridam o meio ambiente ou que, pelo menos, possibilitem uma agressão menor a partir de uma destinação mais adequada. E para que essa destinação mais adequada possa se concretizar, muitas vezes as próprias empresas que foram, num primeiro momento, encarregadas de levar esses produtos ao cliente final, agora são responsabilizadas também por trazê-los de volta para um processo de reciclagem, um processo de, eventualmente, de, enfim, qualquer que seja, de destinação mais adequada. Para alguns produtos já existe legislação nesse sentido, por exemplo, no Brasil, não se pode mais vender pneus novos sem que os responsáveis pela venda se encarreguem de recuperar os pneus velhos. Ninguém quer que esses pneus vão parar no fundo dos nossos vales, nos fundos dos rios ou das baías brasileiras. Outros produtos que também oferecem um risco maior ao meio ambiente, como, por exemplo, baterias de celular ou de, enfim, baterias de uma forma geral, também merece uma destinação correta que exige um fluxo reverso e, portanto, a gente deve pensar que esse fluxo pode acontecer também na direção contrária. A cadeia de suprimentos é, portanto, complexa e exige inúmeros esforços de inúmeros agentes que só é possível hoje, nas organizações mais complexas que nós temos, principalmente para produtos mais sofisticados, só é possível com sistemas avançados. Esses temas de gestão da cadeia de suprimentos são compostos, em geral, de uma série de módulos, um módulo, talvez, centralizador, seja o que a gente chama de supply chain cockpit, ou cabine, a cabine do piloto, em geral, é um conjunto de telas que ficam à disposição de um gerente, por meio do qual podem ser acompanhadas todas as atividades que estão acontecendo no processo logístico e, de modo que, a hora que alguma delas esteja apresentando alguma situação fora do que se podia esperar, que esse gerente possa rapidamente intervir no processo e garantir que ele seja trazido de novo para o rumo correto. Então, o cockpit é assim chamado porque ele se parece muito, pelo menos na ideia geral, com o cockpit de um piloto de avião. Uma série de luzinhas num painel que, enquanto estão todas verdes, estão indicando que está tudo bem, mas algumas delas, ficando amarelas, já podem indicar que, eventualmente, algo merece um pouco mais de atenção e uma luzinha vermelha, bem, eu prefiro não estar dentro desse avião. Então, a gente, em geral, a gestão procura, justamente, evitar que as situações desagradáveis ou não desejadas venham a ocorrer e, para isso, a gente vai fazendo a gestão do processo. Um outro módulo muito usual nesses sistemas de cadeia de suprimentos é o que a gente chama de módulo de planejamento da rede logística. Ele consiste, basicamente, nos recursos necessários para ampliar, para aumentar a rapidez na entrega e a aceleração do giro do estoque de produtos ou de matérias-primas, enfim, quer dizer, matérias-primas para alguém são produto para o seu fornecedor. E, em geral, por que as empresas são tão interessadas em manter um alto giro dos seus estoques? Ou seja, por que elas querem que o seu estoque seja vendido rapidamente e substituído por novos itens? Basicamente porque um estoque que fica parado por muito tempo, ou seja, um estoque que tem baixo giro, significa capital empatado, dinheiro parado, dinheiro que não está sendo convertido em resultados para a empresa e que pode, inclusive, dependendo do tipo de produto, no caso de produtos perecíveis ou produtos que se tornam obsoletos, pode envolver um alto risco, porque passado o tempo, aquele produto, de fato, deixa de ser atrativo para os clientes em função dessa sua perecibilidade, ou seja, essa condição em que ele se estraga com o tempo, ou essa sua característica de se tornar obsoleto, ou seja, de ficar menos atrativo comparativamente aos produtos novos que vão sendo introduzidos no mercado, principalmente quando pensamos em produtos de alta tecnologia. Então, o giro de estoque é muito importante e, portanto, planejar a rede logística para garantir que ela flua da melhor forma possível é essencial, de modo que as empresas consigam manter o melhor controle possível desses estoques. Um outro módulo importante, planejamento e previsão da demanda. Em geral, fora naqueles casos em que a gente vende produtos sob encomenda, em que a gente pode esperar o cliente dizer o que ele quer e só, então, produzí-lo, em alguns casos, inclusive, só, então, comprar as matérias-primas necessárias para produzir, quando a gente tem um produto dito de prateleira, um produto que precisa estar pronto para que o cliente se interesse por ele, não existe outra forma de a gente decidir o que vai produzir que não envolva uma previsão da demanda. Essa previsão da demanda é um chute, é uma tentativa de se adivinhar o futuro. O grande problema de qualquer tentativa de adivinhar o futuro é que a gente tem que fazer isso antes do futuro chegar e, portanto, a gente toma as decisões que precisam ser tomadas antes do destino jogar os seus dados, antes do destino colocar todas as variáveis de incerteza que o caracterizam como meios de, aleatoriamente, fazer com que a nossa previsão falhe. Então, basicamente, toda a previsão que a gente faz, a gente tem certeza que vai estar falha. Ou a gente vai errar para mais ou vai errar para menos, salvo naquelas situações absolutamente excepcionais em que se acerta, mas mesmo quando se acerta, esse acerto é difícil de se repetir. Ainda assim, prever a demanda significa obter o máximo de informações, informações relevantes que permitam fazer uma previsão de demanda mais próxima da realidade. Essa é uma tentativa, então, de sistemas de gestão da cadeia de suprimentos e, particularmente, relacionadas a esse módulo de planejamento e previsão da demanda. Um outro módulo importante, planejamento da distribuição. Imagine que, depois que uma empresa faz o seu produto, esse produto precisa chegar até o mercado e, particularmente, precisa chegar nas mãos do cliente final. Para que isso aconteça, tem que haver um planejamento detalhado da forma de distribuição desse produto. Como é que ele vai, então, sair da empresa que o produz e chegar até as mãos do cliente final. Esse módulo de planejamento da distribuição procura aumentar, então, o nível de suporte ao cliente e antecipar a demanda que vai ocorrer, de modo que os centros de distribuição adequados estejam abastecidos com o produto e que esse produto consiga chegar fácil e rapidamente nas mãos do cliente final. Ou seja, o que nós queremos aqui é sempre aquele mantra da logística. O produto correto, na hora certa, no lugar certo. Um outro módulo ainda é o planejamento e sequenciamento de produção. No passado, a gente falava muito em planejar a produção e, talvez, não houvesse uma atenção tão grande a sequenciamento. Planejar a produção já era difícil o suficiente se a gente simplesmente estivesse tentando antecipar, de novo aqui, prever quais as matérias-primas que seriam necessárias, em que momento, em que planta, em que fábrica. Enfim, isso já era, então, um desafio muito grande e não se pensava além disso. Hoje, com a sofisticação dos nossos sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, nós conseguimos, em muitos casos, fazer um planejamento, inclusive, da sequência em que as matérias-primas precisam chegar na linha de produção. Em alguns casos, a coordenação é tão extrema que essa sequência já é definida em função dos horários de chegada dos caminhões no pátio, nas docas da empresa. A empresa procura ser abastecida num processo que a gente chama de just-in-time, de modo que as matérias-primas que vão ser necessárias para a produção daquele dia ou das próximas horas esteja chegando e possa ser transferida diretamente do veículo do fornecedor para a linha de produção ou montagem. A grande vantagem de se fazer isso é que você não precisa ter custos adicionais de deslocamentos, de movimentações internas na fábrica, depois que chegam itens, por exemplo, sendo retirados de um caminhão e colocados num almoxarifado ou numa área de estocagem, para depois serem retirados dessa área de estocagem e levados para a linha de produção. À medida que eu consigo fazer esse deslocamento direto das docas de chegada das matérias-primas para a linha de produção, na hora em que a produção vai se efetivar, eu reduzo uma série de pontos de ineficiência. É claro que para que isso aconteça, eu tenho que estar com um planejamento muito bem feito e um controle da operação muito preciso para evitar que a linha também fique desabastecida. Para isso, esse módulo de planejamento e sequenciamento da produção. Um outro assunto de que trata esse nosso capítulo 12, que é complementar aos nossos sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, são sistemas de apoio à decisão. Nós já tínhamos falado deles antes, acho que em capítulos anteriores ele já mencionou esses diversos tipos de sistemas e eu já disse para vocês que sistemas de gestão da cadeia de suprimentos, assim como outros sistemas transacionais, são aqueles sistemas que basicamente coletam dados da operação à medida que ela vai acontecendo e fornecem esses dados para outros sistemas de controle gerencial, que são adotados por gerentes de nível intermediário, gerentes que estão muito preocupados com o funcionamento do dia a dia da operação, estejamos falando lá da operação produtiva dentro da fábrica ou da operação logística, de garantia de que a fábrica esteja sempre abastecida e de garantia de que os clientes estejam sempre, a fábrica esteja abastecida de matérias-primas e os clientes estejam abastecidos de produtos finais. Mas essa operação do dia a dia, ela é, claro, ela é muito útil, muito importante, precisa ser feita muito eficientemente para que não haja desperdício de recursos, mas ela só faz sentido se aquilo que se estiver produzindo e transportando, enfim, se o resultado dos esforços da produção e da logística forem não só eficientes, ou seja, que todo mundo esteja fazendo certo, mas que seja também eficaz, que a empresa esteja fazendo a coisa certa, aquilo que o mercado está solicitando na hora. E como é que a gente consegue fazer com que uma empresa seja mais eficaz? Basicamente, a partir da atuação da alta gerência. A alta gerência da empresa, que vai se apoiar em sistemas de apoio à decisão, de suporte à decisão, é quem pensa nas decisões de rumo, de direção em que a empresa quer ir. Então, enquanto a gerência intermediária está preocupada com o dia a dia e garantir que o dia a dia ocorra da forma correta, a alta administração está preocupada em que as coisas corretas estejam sendo feitas. Percebem? Então, gerência intermediária, foco na eficiência, alta gerência, foco na eficácia. E esses sistemas de apoio à decisão, o que eles permitem é justamente agregar todos aqueles dados e informações que vêm dos sistemas transacionais e do próprio sistema de gestão da cadeia de suprimentos, organizando esses dados e informações de modo a suportar a construção de cenários pelos decisores. Notem que esses sistemas não estão lá para tomar decisão por ninguém. Eles apenas ajudam os decisores a avaliar uma série de possibilidades. E a partir dessa análise de possibilidades, como num jogo de xadrez, em que o jogador está tentando antecipar o que vai acontecer nas próximas rodadas, o que aconteceria se ele fizesse um movimento, qual seria o movimento do seu oponente, esses gestores de nível estratégico na organização tentam realizar esse tipo de atividade. Se antecipar ao mercado, pensando no que está acontecendo no ambiente, tentando interpretar o ambiente e ao mesmo tempo avaliar as condições da própria empresa, avaliar o que a empresa tem feito, o que a empresa consegue fazer, a sua capacidade produtiva, as suas principais competências, tentando alinhar, portanto, as oportunidades que existem no mercado, as competências que existem internamente à empresa. Dentre as diversas possibilidades de modelagem analítica que esses sistemas de apoio à decisão proporcionam, então, esse decisor de alto nível dentro das organizações, talvez o primeiro deles seja o que a gente chama de análise do tipo WHAT IF, ou análise do tipo EC. Basicamente, essas análises envolvem conjecturas por parte do decisor sobre decisões que eles podem tomar e análise das possíveis consequências dessas decisões. Mas essas análises das possíveis consequências, muito baseadas nas informações que os sistemas transacionais já trazem para a empresa, e muito baseadas também em outras informações que são agregadas a esses sistemas de informação a partir de uma coleta de coisas que estão acontecendo no ambiente externo. Um exemplo desses poderia ser, por exemplo, uma análise do que aconteceria se a empresa decidisse reduzir a propaganda que ela faz dos seus produtos em 10%. Uma simulação com esse tipo de conjectura poderia levar a diversas respostas possíveis. Uma delas poderia ser, por exemplo, as vendas podem cair, e nós temos dados estatísticos, esses dados vêm dos nossos sistemas transacionais, que comprovam que dependemos muito das nossas propagandas e que não deveríamos fazer isso. Por outro lado, pode ser que os dados e informações que vêm dos sistemas de transação da organização digam que um percentual de redução de 10% nos gastos ou no orçamento de propaganda não venha a interferir nas vendas. Então, esse tipo de simulação pode levar, então, o decisor a optar por cortar gastos ou, eventualmente, mantê-los, se perceber que esse corte pode trazer prejuízos para a organização. Uma outra análise possível é a análise de sensibilidade. Diferentemente da análise EC, em que eu testo ou avalio o que vai acontecer se eu tomar uma determinada decisão, na análise de sensibilidade, eu quero saber o que acontece em função de ajustes que eu for fazendo. Então, a sensibilidade aqui diz respeito a, eu mexo um pouco numa variável, o quanto isso aí acarreta mudanças em outras variáveis. O nosso exemplo aqui, imagine que a gente esteja pensando em reduzir mil reais nos gastos de orçamento, qual seria o efeito disso no desempenho das nossas vendas? E se eu fosse repetindo essa redução mês após mês, como é que isso aí aconteceria? Em geral, esse tipo de modelagem pode, inclusive, fazer testes de campo, em que por dois ou três meses eu tomo decisões desse tipo e fico monitorando as outras variáveis para ver o que está acontecendo com elas, como podem se basear em puras simulações com base em dados e informações de períodos anteriores. Uma terceira possibilidade de modelagem, de analítica que ocorre em sistemas de apoio à decisão é o que a gente chama de análise de busca de metas. Nós temos, todas as empresas têm determinadas metas que perseguem, mas vale a pena a gente saber o que precisa ser feito para se alcançar uma determinada meta, qual é o esforço envolvido. Então, fazer repetidas mudanças em variáveis selecionadas, até que uma dessas variáveis escolhida atinja o valor-alvo desejado. Um exemplo aqui seria, nós vamos tentando aumentar a nossa propaganda, não sabemos em quanto devemos aumentar, mas vamos aumentando até que as nossas vendas atinjam um milhão de reais. Aí nós atingimos a nossa meta e, a partir de então, nós mantemos, congelamos aqueles gastos com propaganda naquele patamar ou passamos a usar alguma das outras possibilidades de modelagem para avaliar qual o melhor desempenho a partir de então. Por fim, a quarta e última forma de modelar analiticamente dados disponíveis em sistemas de apoio à decisão é o que a gente chama de análise de otimização. Quando a gente fala em otimização, a gente está falando em obter a melhor relação custo-benefício. Se voltarmos lá ao caso da análise dos gastos com propaganda, a gente podia tentar encontrar qual é o melhor montante de dinheiro a ser gasto com propaganda em função do retorno que isso pode proporcionar. Se nós tivéssemos, por exemplo, 10 mil reais para investir em propaganda, qual seria a melhor forma de fazer esse gasto? Nós deveríamos gastar esse dinheiro com propaganda na televisão, todo ele, deveríamos destinar todo ele para propaganda na internet, 50% para um lado, 50% para o outro. Outro, enfim, otimizar essa relação no sentido de tomar as decisões mais corretas para garantir o melhor desempenho possível é o que se espera conseguir a partir da análise de otimização. Bom, nesse capítulo 12, então, tratamos de dois tipos de sistemas muito importantes não só para a logística dentro da organização, como para a organização, para o funcionamento da organização. O primeiro deles num nível mais tático-operacional, o sistema de gestão da cadeia de suprimentos, e o outro num nível mais de decisão estratégica, um sistema de apoio à decisão. Espero que vocês tenham compreendido e eu estou aí à disposição de vocês para tirar qualquer dúvida que vocês possam ter. Até mais!